O mês de julho ganhou a cor verde para conscientizar a população sobre os cânceres de cabeça e pescoço. A nossa equipe conversou com o oncologista, o doutor Rodrigo Milão, que explicou um pouco sobre os fatores que causam esse tipo de câncer e o tratamento que ele exige. A Associação de Câncer de Boca e Garganta, a CBG Brasil, foi quem criou a campanha Júlio Verde. O objetivo é chamar a atenção para o tumor cujos primeiros sintomas muitas vezes são negligenciados. O oncologista Rodrigo Milão ressalta que esse tipo de tumor é um dos mais comuns e ocupa a sexta posição na lista de câncer de cabeça e pescoço. É um câncer bastante incidente ainda, deve ocupar mais ou menos a sexta posição, na forma geral, dos cânceres de cabeça e pescoço, estatisticamente no mundo. Mais de 41 mil diagnósticos são feitos todo ano desse tipo de câncer, trazendo um prejuízo para os pacientes, para o sistema de saúde, para toda a comunidade muito grande. Cerca de 60% dos casos são diagnosticados tardiamente, aumentando as possibilidades de sequelas no paciente e diminuindo as chances de cura. Esses pacientes podem ser tratados com cirurgia, isso vai depender muito do estágio que a gente diagnostica esses tumores. Infelizmente, o câncer de cabeça e pescoço é um câncer que é diagnosticado normalmente em fases tardias, mas a cirurgia é um pilar do tratamento, mas também esses pacientes podem ser tratados com químio e radioterapia. O paciente tem que ficar sempre atento é com nodulação persistente, dor, ferida que não cicatriza na boca, feridas que sangram na boca e principalmente as nodulações nos pescoços. Normalmente, esses tipos de neoplasia, eles aparecem. O primeiro sintoma é um carocinho persistente no pescoço ou uma ferida que não cicatriza na borda da língua ou que não cicatriza na amígdala que está um pouco aumentada. Então, esses são os principais sintomas. Uma das principais causas do câncer de cabeça e pescoço é o uso do tabaco, mas ele não é o único. Praticamente exclusivo de pacientes que fumavam e bebiam o tabagismo e o etilismo. Hoje em dia, isso vem mudando. Já nos Estados Unidos, a maioria desse tipo de câncer, mais de 50%, já é causado pelo vírus HPV. Aquele mesmo vírus que causa o câncer de colo de ultra, ele é responsável hoje em dia pela maioria dessa neoplasia, principalmente na região de oro, faringe, que é a cavidade oral ali na garganta, e da região de laringe. E no tratamento do câncer de cabeça e pescoço, é essencial o profissional da oncologia. Mas também precisamos de uma equipe multidisciplinar, que conta com uma nutricionista e também uma fonodióloga. Em Três Lagoas, nos últimos anos, a população tem ganhado novos recursos para o tratamento do câncer, mas ainda não conta com a radioterapia. Três Lagoas tem uma estrutura muito boa para o tratamento do câncer, mas ainda falta uma coisa que é fundamental para a gente fechar esse ciclo de tratamento, que seria a radioterapia. A gente sabe que 70 a 75% desses pacientes, em algum momento do seu tratamento, eles vão precisar de radioterapia. Ainda nos falta aqui na cidade, a gente acaba tendo que encaminhar para a nossa referência, Campo Grande, ou os pacientes procuram por meios próprios outras localidades que têm o serviço. E atenção para as regiões da cabeça e do pescoço que podem surgir os primeiros tumores. Fala em câncer de cabeça e pescoço, a maioria das pessoas tendem a acreditar que a parte do sistema nervoso central entra, que seria o cérebro, mas basicamente o câncer de cabeça e pescoço são o câncer da cavidade oral, lábio, faringe, porofaringe, glândulas salivares. Então, basicamente, cavidade oral, boca e pescoço propriamente dito. Fala em câncer de cabeça e pescoço.